Quem quer que seja violento, sangrento, bom voto e grita o seu crânio? Grita! Muito boa tarde família, satisfação total, certo? Uou, 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 uou Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura, essa cultura grita hippie, 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 hippie Taetê na camiseta, isso é comum, hoje eu te bato, vira de fundo, vai pra área 51 Por que esse cara não manda tona, área 51, como é fodido esse mano eu mando pra zona Isso daqui é o que você cai, tá caindo o amigo, isso aqui é zona wi-fi Só que é assim, mestre de cerimônia, sua zona é franca de basal, volta pra Amazônia Aê, cê não representa os indígena, e muito menos meu amigo os alienígena Por que uma coisa é fato, é o dois gordo, eu sou o tio magro, o fofo e o sozóio de gato Direito de resposta, dois gordos do outro lado, segue no clima É só licença pra chegar, cê não vai aguentar aqui o dois gordo, me manda pra zona, eu venho pra cá, zona de conforto Cê dá licença mano, que é a que nós ginga, 51 só se for te ganha igual uma dose de pinga E como pode, daqui eu mando tanto, cê vai te oferendo, manda até um gole pro santo Cê vem falar várias merda, mas cê não aguenta aqui comigo até porque nós chega e já te acerta Como é que pode, eu vim te acertar, como eu disse, a rima vem e seno, manda uma que presta Cê pode tá com a peita do Atlético, só que o galo único vai ser na tua testa Cê não vai tá comigo, é filhão, isso daqui é surra na improvisação Cê vocês ouviram, tá pegando fogo, barulho para a HJ, barulho para dois gordos 1 a 0, dois gordos viram o beat DJ, terminou, começa Vem, 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 ó Só por cê sacar, não me conhecia, vai virar meu fã, é o Nike Air Cê vai ser incestado, chama de Jordan e cê vai ver, não vou te deixar Só um pedaço do E.E.T. que me acima ou atravessa, eu tenho um espaço E cê não vai aguentar, traduzir as versões, te batendo em todas as paralelas Dimensões, cê vê como é que faz, isso é a improvisação Em todas as dimensões, que meu freestyle é uma inensidão Cê dá licença, irmão, como eu mando tanto, no estilo Atlético, Vitor Santo Defenderam o penalti, cê não vai aguentar comigo, até porque já deu a hora de cê ir embora, amigo Aê, aê, cês tão na mesma vibe? Vem com a mão pro alto pra nós Vem, energia familiar Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver? Sangue! Eu quero ver, eu quero ver? Sangue! E se de pinga, pra animar a plateia, eu sou 51 mesmo idiota, eu trouxe a boa ideia Aê, cê não aguenta, a gajota é favela, corote, cê levou a pedra 90 Tio, é tipo assim, eu falo de corote, ou seja, pinga em mim, Atlético, mano não insista Eu sou galo, esse é nosso terreiro, então, abaixa a crista Cê não tá sabendo, a gajota no bagulho aqui não tá escondendo Eu sou galo, ele é um porco, essa aqui é a parada Primeiro que o porco vai virar uma penada Aê, tio, presta atenção, a rima aqui sempre vem na boa intenção Enterrar igual Jordan? Aqui, mano, cê é um mobilete Não tem como cê enterrar, porque hoje eu vim no Flow Garnet Vencerou, vencerou, vencerou Entendido a mensagem Tirando para o ímpar, dois gordos, começa É o terceiro round, pra ser violento, sangrento, um mão pro outro e grita O seu crânio Grita! Ei, 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 ei Você tirou assim, ó Demorou É o Daniel Garnet Na improvisação, eu te mano pra copa Não vim ser Daniel, eu só vim ser o leão Só por cê safar que eu vim pra te bater Não é Garnet, é que cê tem que tomar cuidado Cuide-se Garnier Então, cê não representa pelo amor Cê só fortalece raiz condicionador E eu te falo uma coisa, né, Tru? É só um conselho, cê tá meio fingido Vai tomar banho, usa o shampoo Na verdade não, cê é infeliz Não é shampoo, é trança, ou seja, eu sou preto Eu vim honrar minha raiz Aê, você mano não sabe o que fala Na verdade, mano, o HJ te cala Puxou de pinga no começo Essa é a mensagem HJ catuaba O meu flow é selvagem Pô, cê não aguenta a psicose Tomou o flopo do rap Morreu de cirrose Morrei de cirrose Só que cê sabe que nós com a pecada já te espincha Até porque seu freestyle é uma droga Vai ter overdose Morro de cirrose Clássico igual o Carrincha Pouco importa Ele tinha perna O gordão com tudo tá torta Aí tio, cê não vai ser calunizado Ao contrário dele, aqui você não é eternizado Cê não é selvagem Pelo amor Cê só é um palhaço Nesse circo eu vim pra ser o domador Então cê cala a boca Aqui meu parceiro Cê é só um picareta Cê é o que mando No brincadeiro Cê é o parceiro Amazon Eu sinto o Mano Brown Se ferrou eu sou leão Eu sou demais pro seu quintal Tim, cê não tem o plano Eu sou leonino Cabaço, esse é virginiano Deixa eu consultar o horóscopo Eita, eu não mojo nada Eu não mojo nada Mas deve ter sido bom Caralho, hein Aí sim, família Vou consultar os astros Pra saber quem foi que venceu essa batalha Vamos lá Pela ordem de rima Barulho pra dois, gordo Barulho pra HJ Barulho pra HJ